Música 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 Carai tem muito boneco no quadradinho aqui da esquerda Tem 6... 6 7 bonecos E a duozinha agora Eu to armeido Hummm... Deixa eu correr pra ata Tô 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 bem aqui Vou pegar esse cara fora Ah, você foi pra fora, tá Tá no outro ponto Música Comigo aqui dentro na direita Música 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 Aita porra Calma aí, eu vou te vingar, eu vou te vingar Você que manda morrer, sem cap, sem bullet Vou pegar esse kit aqui Pega Música O cara me deu capa, tá? Música 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 Aproveito o avião pra abrir a porta Música 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 O problema tá entre a cadeira e o monitor Isso aí eu já sei Na casa da direita né? Eu acho que é ali E no prédio É na casa Tá virando na casa Ah eu fui inimigo Eu não vi Depois me critica Eu não vi que tu ia atropelar Eu fui inimigo Pode deixar Sim Os cara tá na porra da Pra mim é motel Ah é um monte de smoke ele para no muro Para no muro na direita No muro Vai na aberta Não Caca motelma para nos puxar Não, 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 não me... Como é que eu vou não cair? Já andaria no segundo andar. Tomou capa. O amigo dele não sei. Eu vi, me tirou mais pra esquerda. Na varanda. Tomou três, velho. Três! Por isso que eu meto a Drago 9. Eu já tô no carro esperando. Quando quiser, eu dou um capa nele. Eu vou nocar, vou nocar. Ok. Ah, ele estourou o pneu. Estourou o pneuzinho. Não tinha conseguido. Vem naquela janela ali? Isso. Eu tenho... HE, molotov, 4 pang. Ele vai ficar na varanda, provavelmente. Nossa. Pulou, não pulou. Até do carro enferjado. Sai do carro dele, tá? Paguei ele. Passa um kit. Mira pra mim em cima. Tá vendo? Em cima. Mano, tem coisa errada, tem coisa errada, tem coisa errada, meu louco, meu Deus do céu. Eu tirei o capa dele, dei mais um tiro no peito, ou dois. Ah, tá, viu? Tem coisa errada, meu jogo tá aqui. O problema tá entre o computador e a cadeira. Não tá, não tá. Eu juro que não, tá? Mano, agora temos uma dúvida. Será que vai bater pra esse aqui? É, geralmente bate mais pra direita do que esquerda. Puta, mano. Fiquei numa indecisão fodida agora. Vamos da direita mesmo? Bora. O da direita é pior, né, mano? É, não é tão alto. Fala que eu tô vendo o cara ali, ó. O amarelo? Não, não, não. Esse é o marcável. Ali, ó, bem laranja. Esse é um cara. É. Dois, cara. Tá, caí em cima deles, foda-se. No amarelo tem, no amarelo tem. Tá, vamos cair aqui no um. Tá. Nossa, o amarelo tá morrendo. Tem embaixo? Mano, aqui eu quero ir no amarelo. Deixa eu ver se tem uma pedra de cima deles. Meu Deus do céu, aperta a sencela. Mano, vai nesse daí, eu vou nesse. Não sei se vai dar bom. Confia. Ó, tô pegando a visão na era. Tá bem aqui no meu marc. Laranja. Na tua direita também tem por baixo. Dois, um do. Mais embaixo agora. Mano. Fica cover. Acho que eu não tenho como. O cara tá em cima na pedra. E eu tô tomando tiro de longe. Mano, consegui. Morreu de lado. Não, roubaram minha kill. Vem, vem, vem. Eu tenho que cair aqui. O cara roubou minha kill, mano. Ou ele finalizou o outro? Eu não acabei o meu de lápis. Um de vida aqui no meu marc. Ele vai estourar a gae. Não quero. Outro balão. Pedra errada, mas tudo tá errado. Meu Deus. Ah, mas nenhuma das duas ficou bom. Uma combi parou aqui no meu marc, ó. Laranja. Caralho. Esse cara tá picando aqui ainda. Bocapa. Dá uma mirada aí, herreiro. Falei que tem um laranja. Não queio da sniper. Oi. Vou por baixo. Eu vou também aqui Que porra é essa? Ele não clica no meu amigo Tomei bang, ele tá esquerdo em cima Bang Cara, eu tô com 13 kills Acho que vai ter time fazendo isso aqui, Hiro Meu mag Tem um cara crachado, eu vou matar ele Tem que me ajudar aqui, por favor? Você já tá morto? Eu não Se eu te ajudar aí, eu vou matar aqui Um de vida na minha frente Tô um lado contigo, topinho? Aham Peguei uma esquerda Eu cua, provavelmente A cara da casa amarela Vai tá close, não é negativo ainda Tô contigo Peguei uma em cima Peguei uma em cima Mano, essa roubada foi linda, tá? Pega o tamo churater logo antes que eu me reteno Você pegou uma no outro loot Tafado É meu marco aqui, ó Dentro do galpão Dois caras no meu marco, eu vou deitar e atirar neles Laranjo Vim na roazinha de terra, eu fui exposto Tá Merda, velho Botei no carro quando ele tava exposto Tem cara na esquerda, aham Os caras querem subir aqui, eu não vou deixar não Parado de dar cara aqui Mas que ele ia morrer também, que que é isso, gente? Colocou o drop aqui, ó Cara, falta um aqui na esquerda Ó o cara, ó dois caras correndo no gás, que bonitinho, Hiro Meu Deus, que movimentação O cara não vai pro lado Sola Ah não, tá bugado, meu jogo Tá bugado, velho Eu dei 4 de MK12, mano Onde é que tá o último? Eu dei 4 de MK12, velho É safe lá? É o bordinho Eu vou jogar mais nerf, mais morro pra ver se acontecer essas coisas Acho que nerf era a minha conta Nerf, 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 confio Eu duvido do nada O cara não dá cara Vou pegar essa pedra aqui e ficar mirando nele Direita na porta Indo pra porta da esquerda Vai pra esquerda Ó, lá me caindo de paraquedas, ele voltou Ah é Ah, ele ficou exposto Me fodendo Cara, o cara jogou bem Me tinha visto Ficar foberico Ah, pelo menos é pra mais maquil Exato Eu tô com 17 Eu tô com 17 Não Peguei kill esse jogo Roubou, roubou Tô mirando nele aqui Eu encostei no drop Ah, tá sem capa ainda, bonitinho Bem no laranja Ah, esse aí é o full 3, puta que pariu Toma Que eu valorizei Passando 15 de fuga Tô cover no drop, esperando ele sair em do gás 20 segundos Me machuca, velho O amigo tá vindo pra direita Não sabia que eu tô aqui, eu vou ficar duro, tá? Tá Eu tô pela vitória, Hiro Os cara tá os dois Fora da safe Quando lá vai ter que andar agora Tem duas no full 3 Tem que sair Vou tomar duas e vai morrer pro gás Se não puxar Vai Ah, morreu Ah, gás maldito Acertei tira e ele morreu Acabou que perdemos aqui Igual Salve YouTube Deixa o like Jogando sem campo que eu tô doente Esse cara vai até falar que melhorou a qualidade do vídeo Ah, droga Ah, droga